Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Fiz mais um vídeo, ai, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de deba do Fiaz aqui, Reptance jogando com o nosso truta-sangue, bom, Apolion, Hunted Apolion, ai, ai cara, a merda viu, velho, Championzinho aqui me deu aquela estragada, pra ser sincero, Champion ele tira um coração cheio da tua vida, né, então independentemente do andar, vai acontecer e você vai tomar uma, é fogo. Pô, tô jogando com o bonecão aqui, boneco muito interessante, tá, todas as vezes que você tem um item qual esse item não apetece, você simplesmente pode ir lá e absorver o item, interessante cara, tamo com uma build interessante aqui já. E aí Cadê você? Um aqui. Aqui. Mais uma grana Bora 15 centavos é o suficiente para poder comprar o item lá da loja, só que eu não sei, ai que delícia cara, small rock, holy moly, só que eu não sei o que que é, aí tá aquela embaçada né, tá aqui, e agora, aqui também não tá, deve estar aqui na sala do lado esquerdo, para a esquerda Observei, quero nem saber Bingo Caracas, ele atirou uma vez em mim, zonho Bodycoat Hanger, bom pra caramba, não tenho nem chave para poder descer nos caminhos especiais, e olha que esse item aqui seria um excelente item de se fazer viu, o caminhão especial, é bem bom Certo 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 E agora o José quase que eu dou de cara com o tiro do malandro. E agora eu vou pegar vai só para ver qual é esse aqui não dá o cara que rouba o meu dinheiro aí não parça E agora eu vou fazer uma Angel Run dessa vez vai e aí a gente mata o Isaac e cipar o Mega Satan também Ué, o que vocês acham? Uma boa, vou aumentar um pouquinho a dificuldade visto aí que eu tô com bomba já para tudo quanto é lado Nossa, vamos lá porque aqui é embaçado. Para você ser o mais rápido possível, tá bom. Cara, como o cogumelo tem uma vida longa né? BFF Não sei se o BFF impacta aqui nas mosquinhas, tá? Vamos descobrir agora. Olha o tamanho da mosca. É doideira. Não posso também. Olha lá, super eficiente não, mas vou começar a quebrar aqui. Vai começar um Magic Mushroom, sei lá né? Errado ou não estou de acreditar? 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 Esse cara é ele, tá? Eu acho que ele é realmente forte, mas ele não tem muito, muito divertido de você brincar. Você joga, você ganha, mas dá aquela, né? Ui! Eu também, fora. Você não fala assim, nossa, esse item aqui é o mais divertido da história, irmão. Ele não é. Tô com essa mesma vida, deve ter uns 5 andares. Pô, sério, cara, esse champion aqui, ele é tão bobinho, né? Um champion que vira dois bonecos. Péssimo. E atividade, nível Willismar, velho. Eu também. Mosca a gente tem bastante, bom. Se eu pegar uma... Cara, eu preciso pegar coisas relacionadas a bombas. Seria bom pra caramba. Ui! Eu vou pegar um black heart. Cara, engraçado, né? Run passada, eu acho que foi na passada, talvez, não sei. Eu ignorei completamente isso aqui, porque me daria somente um black heart. Eu vou pegar um black heart nessa aqui, já tá valendo bastante a pena. 11 centavos. Vamos por aqui mesmo. Vamos por aqui mesmo. Eu acho que eu não vou conseguir, na real. Posso pegar uma a mais aqui, mas, mais uma vez, tá? Não me ajudem em absolutamente nada, o primeiro dano que eu perder, que eu tomar, eu perco ele. 100% de chance de pacto com anjo, irmão, vocês notaram que até agora não teve um pacto? A mais... Holy shit, boys! Cara, zero pacto? Qual que é a pira? Nenhum! Nenhum! Nem cheiro! Tô em Dunks Dips 1, velho! Aí tá demais, manos! Aí tá demais! Tem caminhão aqui pra baixo, hein! Tô super rápido, então velocidade aqui não vai ser problema. Alguminha, mano! E aí... Interessante! Vou pegar aqui o pouco HP que o jogo tá me entregando, não vou recusar. Pensa nos itenzinho cansado, velho. . . . . . . . . . Não é ruim. Impress. Cara, o duro é que eu vou de Impress. Porque... Impress é brava, tá? Eu vou conseguir usar ela muito bem ali no Boss Rush, então é uma boa. Já era a hora. Também 100% de chance, né? Uuuuh, óis. Nossa, por que eu não usei de Plópia, né, velho? Sei lá. Nossa, e olha que tristeza o que vai acontecer aqui. Se liga. Plópia nisso aqui, ó. Ué! Não funcionou! Meu! Que desgosto, caralho, mano! Puta, não usei no Secret Heart. Eu não lembro se acumulou ou não. Acredito que não. Né? E simplesmente usei no bagulho que não funcionou. Caracas, aí é de caiuco da bunda, viu, manos? Holy crap, boys! Que deselegância! Nossa, mas isso aqui foi uma... É uma das maiores... Ué, isso aqui não... Que isso? Seria? 13 de damage. Pô, asas é um bom pra caramba. Esse cara... Legal. Como eu ainda não achei a cartinha que eu preciso... É, só que se eu fazer essa estratégia agora, eu... É, eu vou fazer isso, galera. Eu vou de cartinha, eu já mato aqui, me livro logo, e depois eu posso explorar o Anar com mais tranquilidade. O que eu vou fazer para você? O que eu vou fazer para você? Quanta vida eu tenho? É uma pergunta de um milhão, né? Um... 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 Começou a aparecer coração. Eu consegui pegar coração, é um péssimo sinal, tá? Ui! 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 A impressão é que você deu 200 de dano no inimigo. A impressão é que você deu 200 de dano no inimigo. A impressão é que você deu 200 de dano no inimigo. E é bom que quando a bomba cola no cara, ela consegue se movimentar até mais rápido. A impressão é que você deu 200 de dano no inimigo. A impressão é que você deu 200 de dano no inimigo. A impressão é que você deu 200 de dano no inimigo. A impressão é que você deu 200 de dano no inimigo. A impressão é que você deu 200 de dano no inimigo. A impressão é que você deu 200 de dano no inimigo. A impressão é que você deu 200 de dano no inimigo. A impressão é que você deu 200 de dano no inimigo. A impressão é que você deu 200 de dano no inimigo. A impressão é que você deu 100 de dano no inimigo mais a 3. Langlo de dano no inimigo. Talvez. o que é cheia por mais estranho que pareça mas é se eu pegasse dois movespeedzinho aqui cara daria para a gente poder feitar o rush viu só que sem esse move speed é simplesmente inviável oi 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 a e mais uma vez a massa me salvando o worth demais Vamos lá, Fivete. 16 centavos pra você. Aumentei minha chance de impacto. Eu vou lutar essa sala, hein? Um leitinho no chão, tio. Que doideira. Wrong way again, velho. 21 minutos. Provavelmente eu vou dar um Fivete aqui no mapa, né? Ele tem 38 damage. Vamos lá, jogo. Pacto com o anjo, por favor. Vai. Gigante. Tira de uma sala e é isso, tá? Não muito mais do que isso. Ué? Ele tá vivo? Jogo. Vamos lá. Entrega pra mim. Ah, o cara carregou a mão pra cima. Que safado. Delícia, galera. Que delícia. É, não funcionou como eu esperava não, mas tá de boa. Vamos lá. Mega Satan garantido pra gente. Quem tiçar, é delírio, tá? Vamos lá. Eu estou levando de mim mesmo o dano. Está bem intenso. Elas agressivam para o meu lado e a bomba está seguindo eles. O que? Fugou pouco. 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 Muito do Move Speed. Muito. Fugou pouco. Fugou pouco. Fugou pouco. Fugou pouco. Fugou pouco. Fugou pouco. Vamos arriscar. Eu já ando tomando tanto pau desse cara aqui com o The Lost. Eu só preciso de um Move Speed. Eu preciso de muita coisa. Fugou pouco. Fugou pouco. Fugou pouco. Não, não. Fugou pouco. E aí eu posso tentar procurar o Black Market, né, é bem inteligente se eu fizer, inclusive. Boa. Vamos, deixa eu ver. Cara, esse Move Speed vai me pegar demais, tá? Não, não é? O que? Por que que o tiro não foi? Mais ou menos ali um terço da vida do cara. Mas o top só defendeu. Caderno na tela. Mais ou menos 4 quintos da vida dele. Se ele não soltar o tornado, a gente tá bem, tá? O problema pra mim vai ser só o tornado. Não tem o move speed pra poder desviar. Ok, galera. Ó. O build tá massa, tá? Só que eu não tenho o cacife pra poder matar o delírio. Não tem o move speed. E o range tá muito prejudicado também. Não vai vingar, não. Top blind? Não tem o range. Esse aqui é um andar que valeria a pena eu fazer o tal... O tal speedrun. ... T没有 pra mim. Temoando via... ... Tô aqui uma sala que não entrega nada? Nossa! Que isso, sem jogo. Que feiurinha. Nada cá, nada cá. Precisa de chaves, né, velho? Se eu quiser que seja produtivo, eu vou prestar de chave. Pelo menos mais, não dá? Ok? Boa. Imagino que o Isaac também vai ser tranquilo. Sete chaves foi bem worth, tá? Bom, segunda fase foi pro Limbo, que é a fase relativamente difícil dele. Ultra worth. Vamos lá, cara. Blue Baby mais Mega Satan. Se depois do Mega Satan sair o Delirium, pode ser uma boa, viu? Cheat, boys. Cheat, boys. Foi bom, hein, velho? Vou pegar isso aqui também, porque se ele rolar um Delirium, a gente tem uma HP a mais. Vou pegar isso aqui também, porque se ele rolar um Delirium, a gente tem uma HP a mais. Outro. Ganhei ali o Move Speed, ainda muito pouco, tá? Tá bom, eu acho Eu tô ganhando muito move speed, muito Eu quero, o que é bom? Pra essa luta aqui vai ser bacana, mas pros próximos anários não me ajudem em nada Caraca, Jão! Tô levando um quebra Das minhas próprias bombas Tá sendo triste aqui Chora, chorão Chorão, mingando Chorão 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 Por esse ataque soviético você não esperava, mandei meu parça. Ai, a build. Pô, caras, vou confessar aqui pra vocês, tá? Se me saiu o delirium e eu tiver nessa pegada nele, interessante. Vou falar que vai ser fácil ou não, mas vai ser bem interessante. Máscara Abyssal tá me defendendo demais. É, não ela, né? Não só ela, na verdade. Bom, esse aqui foi embora. Please, delirium? Ah, jogou ruim. Galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido, tá? Não se esquece de deixar aquele likezinho pra poder ajudar na divulgação do vídeo do canal. Grande abraço pra geral. Valeu, falou, fui. Tchau.